O convidado de hoje do projeto Sempre um Papo é o escritor e teólogo Frei Beto. Ele fala sobre a crise da modernidade e da espiritualidade e lança uma coletânea de perfis literários, intitulada Típicos Tipos. Assista a partir de agora, Sempre um Papo com Frei Beto. Bem, boa noite a todos e a todas. Eu quero primeiro agradecer ao Afonso, né, mais essa oportunidade de participar do Sempre um Papo. Eu acho que deve ser aí a décima vez, né, foi um dos primeiros, tem muita honra disso, mas depois participei de muitos eventos que ele promoveu em lançamentos de livros, porque eu sou um escritor compulsivo, né, como vocês veem aí pela lista, é que eu não tenho muito o que fazer à noite, então em vez de dormir, eu aproveito para escrever, né, deixo para dormir na eternidade, que vai ter muito tempo. E meu pai um dia perguntou para mim, meu filho, você já leu todos os livros que você escreveu? Mas eu gostaria de releio, nem sempre tenho tempo. Então, eu queria hoje partilhar com vocês um pouco essa reflexão, né, conversei com o Afonso, de um tema que eu tenho trabalhado em muitos artigos, que é o momento que nós estamos vivendo hoje, que é a passagem da modernidade para um outro período da história, provisoriamente ou não, não sei, chamado de pós-modernidade. E o que tem a ver isso com a questão da espiritualidade, né? Espiritualidade hoje, ela está na agenda, ela, diria até que ela está na moda. E como é que, o que que, por que que acontece isso, o que que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo? De fato, nós todos que estamos aqui nessa sala, somos contemporâneos de um acontecimento que a última geração, contemporânea de algo semelhante foi a geração de Cristóvão Colombo, Pedro Alves Cabral, Galileu, Descartes. Nós somos contemporâneos de uma mudança de época. Os nossos avós, os nossos bisavós, foram contemporâneos de épocas de mudanças, mas não de uma mudança de época. A última vez que ocorreu uma mudança de época foi quando se passou do período medieval para o período moderno, para a Idade Moderna. E o que caracterizava o período medieval, que durou mil anos, o paradigma era teocêntrico, baseado, centrado na ideia de Deus. E o paradigma da modernidade é antropocêntrico, baseado na ideia de ser humano. O período medieval tinha como rainha das ciências a teologia, porque estava centrado na fé, na crença religiosa. E a modernidade tem como rainha a física, junto à exaltação da razão. Então, quem melhor expressou essa passagem do período medieval para o moderno, até porque eu acredito que só os artistas e os loucos conseguem ser contemporâneos de si mesmos. Em geral, nós vivemos na ansiedade do que virá, ou na nostalgia do que passou. Nós temos dificuldade de viver o presente como presente, alguma coisa que nos é dado para usufruir. Foi Michelangelo, naquela pintura que todos nós conhecemos por foto, no alto da Capela Sistina, em que aparece Deus, Javé, todo coberto de mantos, uma longa barba branca, estendendo o dedo, pradão, símbolo do homem, nu, atraído magneticamente em direção à Terra. E há alguma coisa dentro dele, diz, eu também não posso perder, eu estou indo para uma outra direção, mas não posso perder contato com a fonte. E ele também estende o dedo, expressando esse contraste de um mundo novo que está nascendo, e ao mesmo tempo a importância de que não haja uma total ruptura com aquilo que gerou esse mundo novo. O fato é que três ou quatro acontecimentos, a gente poderia numerar dez, quinze, isso aí é muito, enfim, arbitrário, levaram ao advento da Idade Moderna. Eu vou enumerar uns três. O primeiro deles, a astronomia de Copérnico. Quer dizer, o que Copérnico fez foi um exercício epistemológico, ou seja, até então todos olhavam o universo com os pés na Terra. Que Copérnico ousou olhar o universo com os pés no sol. Isso acontece na nossa experiência pessoal. Uma coisa é você olhar a vida com os pés na sala da sua casa, outra coisa é você olhar a vida com os pés no quarto da empregada. O velho Marx fez isso com as ciências sociais. Ele olhou a sociedade com os pés no mundo do proletariado. E viu tudo diferente dos economistas clássicos. É um exercício epistemológico muito difícil da gente produzir na própria vida. Porque significa uma mudança de lugar social, que produz uma mudança de lugar epistêmico, de conhecimento. Muda a nossa ótica. E Copérnico, quando ele colocou os pés no sol, ele viu tudo diferente. E o mais interessante é que ele viu cientificamente. Ou seja, até então, o nosso universo, a história se baseava na... O conhecimento se baseava na astronomia de Ptolomeu, que era uma astronomia muito conveniente para a igreja, porque fundamentava o fato de Deus ter se encarnado em Jesus neste planeta. É evidente que este planeta é o centro do universo, porque aqui Deus se encarnou. E depois, a ideia de que as coisas são como parecem. E hoje, a ciência Copérnico vai mostrar que as coisas podem parecer, mas não são como parecem. Ou seja, a gente tem a impressão que o sol nasce ali, faz esse arco sobre a terra, e de noite, como pensavam os ptolomaicos, está passando por baixo da terra, e de novo ele vai reaparecer do outro lado. E a terra está absolutamente imóvel, porque veja bem como essa água aqui está imóvel. Se a terra girasse, se a terra se movesse, essa água não estaria imóvel, é claro. Por quê? Ainda não havia o cálculo da proporção dos corpos, aquela história da formiguinha que caminha da cauda ao nariz de um Boeing transatlântico, e acha o percurso muito longo, sem ter a menor ideia que quando ela consegue chegar na outra ponta, ela saiu do Rio de Janeiro e chegou em Nova York. Enfim, é um pouco isso. E Copérnico, então, criou uma revolução. E ele tinha consciência da revolução, porque ele quebrou muitos paradigmas, e sobretudo paradigma no qual a fé medieval se ancorava da centralidade da terra no universo. Por isso que ele esperou a proximidade da morte, ele já estava no leito de morte, quando ele autorizou a publicação do seu livro. Tipo, a Inquisição não me pega, e se me pegar, eu não tenho nada a perder, porque morrer eu vou mesmo, e portanto não tenho nada a perder. Depois a astronomia de Copérnico foi complementada pelas pesquisas de Galileu. E aí se descobriu algo muito desconfortante para todo o arcabouço medieval. Primeiro, de que nós somos um entre tantos planetas na periferia de uma estrela que é tão vagabunda que é de quinta grandeza, chamada Sol. E que, por sua vez, faz parte de um conjunto de milhares de estrelas. Esse conjunto chama-se Galáxia, a quem os gregos deram o belo nome de Caminho do Leite, Via Láctea. E depois se descobre que hoje são bilhões de galáxias, pelo menos cem bilhões de galáxias que existem por aí. Por isso que ficou no ar a discussão. Haverá ou não vida inteligente em outros planetas? Eu, nesse livro meu, A Obra do Artista, em que eu trabalho tudo isso que eu estou falando aqui, a questão da evolução do universo, é o nosso relato.